Música Bom pessoal, continuando a parte de comandos do MATLAB Hoje a gente vai ver os comandos de repetição De novo, são parecidos com os comandos da linguagem MC No seu funcionamento, a sintaxe um pouco diferente Comandos de repetição, eles vão controlar o fluxo dentro do meu script Em que a ordem dos comandos vão ser executados No caso eu quero que o comando seja executado mais de uma vez Da mesma forma como eu faço na linguagem C Aqui eu vou ter o que? Comando while, comando form São os comandos de repetição, eu não tenho o do while E eu tenho comandos de interrupção, continue e break Que nem na linguagem C Quatro comandinhos que a gente vê aí Comando while, funciona exatamente igual a linguagem C E muito parecido com o comando if Eu vou avaliar uma expressão, a minha condição ali E eu vou executar a minha sequência de comandos Enquanto aquela condição for verdadeira Então eu faço um teste, é verdadeira, executa Se fosse o if, para aí, continua o state No comando while não, eu volto a testar a condição Se ela é verdadeira, continua Então ao final da minha sequência de comandos Eu vou testar novamente a expressão Se for verdadeira, executa Se não for verdadeira, continua o programa Então a forma geral aqui, while A expressão condicional, ela é verdadeira Então eu executo essa sequência de comandos aqui Terminei de executar a sequência de comandos Ele testa de novo essa condição A condição é falsa, então eu ignoro toda a sequência E continuo escrito depois do meu ente Então aqui eu tenho um exemplozinho bem simples Eu tenho um vetor v aqui, de zeros Uma linha em dez colunas Comecei com um x em 1 Enquanto x for menor ou igual a 10 Eu vou pegar a posição x do meu vetor v E colocar x ao quadrado E aumento o valor x para mais uma posição Para a próxima posição Então x começou com 1 Preenche a posição 1 do vetor x vale 2, 2 é menor que 10? É Executo isso de novo, x vira 3 Volta para cá, 3 é menor que 10? É E vou fazendo isso até que o x passe do valor dessa Chegou no x igual a 11 11 é menor ou igual a 10? Não Ignora tudo, continua depois do ente Igualzinho como funciona em linguagem de programação com c C, java Tomar cuidado para criar sempre uma condição Que uma hora vai ser falsa Então o meu x está sempre mudando de valor aqui Então uma hora essa condição é falsa Para não criar um laço infinito e ficar executando os pedaços De código infinitamente Então tomar alguns cuidados aí Eu também tenho o comando for Um comando mais simples e mais utilizado do Matlab Eu quero repetir alguma coisa dentro do programa Diversas vezes Então eu já sei mais ou menos quantas vezes vai ser Eu quero de um certo início até um certo final Então tem muito bem estabelecida a quantidade de vezes No while pode ser que a minha condição não seja assim tão simples como eu fiz no exemplo anterior Que era 1 ao 10 Pode ser que essa condição não esteja dependente de um valor Seja alguma coisa que dependa do usuário digitar a cada passo Na verdade o for ele faz o que? Ele trabalha com uma lista de valores Ou seja, ele vai executar a minha sequência de comandos para cada valor dessa lista Eu posso gerar uma lista com um operador de dois pontos Como é que eu faço então? De forma geral do for For A variável que estou usando para controlar a execução Recebe Início, dois pontos, incremento, dois pontos, final Então eu estou gerando uma lista de valores do início até esse final Indo de incremento em incremento Então eu poderia gerar uma lista do tipo Um, dois pontos, dois pontos, um, dois pontos, dez Então eu vou gerar valores de um até dez e indo de um em um Quando vai de um em um eu não preciso colocar um incremento Simplesmente um, dois pontos, dez Mas eu poderia fazer alguma coisa assim Eu quero que vá do um de dois em dois até dez Então aqui eu teria que valores Um, o três, o cinco, o sete e o nove Ou seja, eu quero que você percolha o for para esses valores aqui Então minha variável vai valer a cada passo Um, depois o três, o cinco, o sete e o nove Ok? Ou eu poderia usar outra sintaxe For, a variável, recebe a lista de valores Ou seja, ao invés de eu usar esse comando para definir essa lista aqui Eu poderia ter vindo aqui indefinido Poches, um, três, cinco, sete, nove Ou seja, minha variável vai a cada passo Receber um desses valores aqui na sequência E executar a minha sequência de comandos Para cada valor específico Ok? Aqui o mesmo exemplo que foi feito no ar Então eu criei um vetor de zeros Uma linha e dez colunas Para meu x valendo de um a dez Então eu expliquei aqui O x valendo de um a dez V de x recebe x ao quadrado Então cada passo ele pega Ah, x vale um Então v1 recebe um ao quadrado Próxima vez x vale dois V2 recebe dois ao quadrado E assim por diante Terminou Todo mundo que eu fui definir aqui Ele continua depois no ente E aí executa o restante do programa Então é bem simples Eu tenho então anéis comandos de repetição For e o ar Comandos de interrupção Então por algum motivo Deu um problema E eu preciso parar aquela repetição Então eu posso fazer isso de duas formas Com o break e com o continue O break vai interromper a execução do laço Do for e do ar E o termino Ou seja, ah, eu mandei executar Deu um a dez Mas na quinta execução deu algum problema Ok, para Continue script Mas não tenta fazer mais do laço Ignora o que faltou fazer Então ele continua na primeira linha A minha instrução fora do laço O continue não Ele vai interromper a execução atual Então tinha que fazer dez execuções Na minha repetição Na quinta deu problema Então na quinta você aborta Não continua mais ela Vou para a próxima Então eu continuo na sexta E vou até a décima Se não der mais problemas Então são dois tipos de uso Nesse caso Se der algum problema Eu paro tudo E continuo com as próximas tarefas Nesse aqui não Eu paro apenas aquela execução E continuo na próxima Antes de seguir Para as próximas tarefas Só um exemplo aqui Então comando break Fiz um código Um soma x igual a 1 X menor igual a 10 Enquanto for essa condição Eu crio um número randômico aqui Ando com um x Se o meu número for maior do que meio Eu não quero Então eu vou terminar o laço Dei uma mensagem aqui Que eu estou sendo laço E dei um break Quando ele executa o break Ele vai para cá Então ele continua o código Depois do end Ignora tudo o que eu tenho que fazer Mas ele fez isso na primeira execução X ainda valia 1 Não importa Ele vai terminar isso daí No continue Mesmo que pode Então X começando em 1 Enquanto x for maior ou igual a 10 Gerei um número Se o efeito for maior ou igual a 0.5 Então Eu vou ignorar o valor sorteado Vou dar um continue Quando eu executo esse continue Ele não vai mais vir para cá Ele vai fazer o que? Ele vai voltar para cá Vai poder gerar um novo Sortear um novo número E continuar a execução do meu laço Então ele vai ignorar apenas Aquele valor do sorteio Com todos os valores de sortear Que for maior que meio Ele ignora E continua para o próximo sorteio No break não Se ele sortear alguém maior que meio Ele para todo o sorteio Então essa é a diferença dos dois Ok? Então comando de repetição E interrupção de repetição Então é isso pessoal Até a próxima aula Tchau 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 Tchau